Não é não? Olha lá. O que é isso? Tá fazendo uma cumba com a minha roupa, vagabunda. E precisa, querida? Precisa sim, tu vai catar o que tu fazia. Ah, vá, tô aqui sem fazer nada, tô só pegando um ar. Olha aqui, se tuas vendas tá ruim, vai botar a carne no mercado, ao invés de ficar dando de graça. Olha! Será que você me deu uma boa ideia? É. Mas eu não vou fazer isso não, sabe por quê? Por quê? Porque falando nisso, o que tá acontecendo aqui minhas vendas estão caindo, estão diminuindo. Alguém tá me tirando do mercado. Se você abaixar o valor dos seus produtos, aí você consegue derrubar a concorrência. Pois é, mas aí eu vou ter problema com a vizinhança. Tu por um acaso tá insinuando alguma coisa, eu sou vagabunda? Eu tô. É isso, eu sou vagabunda. Eu vou pegar essa da mulher. Eu tô. Eu tô insinuando. Vai lá é, Suérez. Pô, de Deus. Ah, tu não quis ir lá na R&M. Perdeu um monte de homem. Tinha homem? Peguei uns quatro. Tinha coisa de puta! Tinha coisa de puta! Tinha coisa de puta! Eu corro, gente! Vá com isso! Amor de Deus! Tava de ficar melhor que tu tava, Britney. Eu? Eu vim apostando corrida com o trem da Central. Perdida. Consegui enxergar nem Coelho Neto. O que será que ela tomou? Amor, eu tempo de novo, é ruim, hein? Para aí, falhaçada. Para de ficar quieto. Tu deu cúrcuma pra ela? Eu não gosto de cúrcuma. Hoje não. Hoje não. Hoje eu não dei o meu cúrcuma pra ninguém. Olha, Suérez! Ela não é certa. Todo mundo sabe disso. Espera aqui. Eu sei que ela não é, mas isso é um trabalho de mãe. Quem tem que falar pra ela sou eu. Então tá. Você não é certa! Quanta violência. E eu vou falar uma coisa. Na porta da sua casa tinha uma fila. Todo mundo podia ver. Alguma coisa tá acontecendo lá. Você sabe alguma coisa? Sabe o que tá acontecendo lá? Hein? O que que tá acontecendo? Só deixa eu enxergar que meu telefone tá tocando. Hã? Parou? Te falei. Piscite? É eu. É o que? O trem chegou? Tô indo aí. Bora correr atrás do... Não vai uma porra de lugar nenhum. Só me explicar o que que tá acontecendo. Passa pra dentro. Passa pra dentro. Olha aqui. Eu vou te processar por difamação. Quem vai processar por difamação? E desde quando o pobre que processa alguém? Que não tem máximo que o pobre vai tirar do grupo do WhatsApp. Que putaria é essa? Que putaria é essa? Quero saber se tinha cafeína naquela camiseta. É isso, Pabllo? Não, não, não. Não tem cafeína na receita, não. Então não é camiseta, né, seu putão? É isso que tá fazendo, né? Isso é mentirosinho. Ah, porra com brusa de viscose, ô. Ô, mãe. A camiseta vinha de brinde pra quem comprasse o lote. Lote? Ló... Lote. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gente, meu Deus do céu! A gente tá com o roubo dentro de casa, meu Deus do céu. Isso é energético. Eu quero! Não, para que tu já tá no ponto. Essa garota já veio fora do ponto. O energético é de boa qualidade, mãe. É equilibrado. O problema é que Brit já veio com problema. É claro, Flamengo deve ter a inteligência. Inteligência? É, ela já vem sem. Pelo amor de Deus. Dá mais um aí, Pabllo. Para, Pabllo. Alelu, família! Alelu! Tá rolando reunião de família, eu vou trocar de roupa. Para, para. Vem cá. Vem cá, vai embora. Vem cá, vai embora. Vem cá, vai embora daqui, velho. Para, para o Pabllo de Deus. Depois vai se o outro. Pera, vamo! Vem cá, desceu! Olha lá! Vocês tão loucos! Tu tomou também? Eu também, só um pouquinho, só um pouquinho. Meu Deus do céu! E o que que tu fez? O que que tu fez? Não, foi pra rave. Dei de cara com um boss lá. Você acredita que ele tava com a mesma roupa que eu? Mãe, eu perdi a cabeça e eu surtei. E o que você fez, cara? Eu avançei nele, masanquei a roupa dele inteira. Eu deixei limpo. Porque ele te machucou. Não. Bem que eu queria... Ah! Meu Deus! Começou um greiteiro porque eu tava afim, era de sexo, seu macho. Eu sou teu irmão? Ai, desculpa, Gretchen. Para a gente de quicar, pela morte que eu parei de quicar. Mãe! O que? Eu não sei. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos fazer um negócio. Vamos fazer um negócio. Mãe, a gente faz o seguinte, a gente continua vendendo, só que a família tá proibida de usar. Mãe, por favor, pensa bem. O dinheiro é bom, não é roubado? O dinheiro é bom. Tira o pé do chão, Vião! Tira o pé do chão. 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 Meu Deus do céu, meu telefone tá tocando. Tá tocando. Só o estágio do meu telefone. Alô? Aham. Aham. O quê? Um acidente com um filho meu. Meu Deus! Uma filha que parece com um homem. Marraia. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu! Mãe! Mãe!